O teu amor, ele me constrange E me faz ser alguém melhor O teu amor, me aprisionou Com algemas que eu jamais me soltarei O teu amor, está ganhando fome em mim E a cada dia eu te amo mais E a minha vida eu considero um pedal E a minha vida eu considero um pedal E a minha vida eu considero um pedal Depois que eu olhei pra ti Em tua presença vale mais Em tua presença vale mais Em tua presença vale mais Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres Em tua presença vale mais E a minha vida eu considero um pedal Obrigado.